Olá pessoal, vou mostrar para vocês mais uma loja, tem alguns gifts nela e espero que vocês gostem. Bora lá, estamos na Rock Echo, é uma loja de alguns itens, que são os itens antigos, para quem colocou o corpo em Bacon Mesh, tem umas coisas bem legais. Tem a parte de cima da loja. E aqui temos os gifts, tem o da cadeirinha, tem que esperar a letra. E tem aqui o da plaquinha, que você clica e espera completar os números para você ganhar. E tem esses aqui, o grupo é free, é de graça para entrar no grupo. E tem essas roupinhas aqui. Então é isso, espero que tenham gostado, vou deixar o link da loja na descrição do vídeo. Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!